Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo o que rola nas fábricas de cultura que são administradas pela Catavento Cultural e Educacional. Sábado, dia 10 de agosto, na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, vai rolar a Fábrica Fast Cover. E no domingo, Pago Funk, com o grupo Jeito Mania e vários MCs da região. Música Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado, vai rolar o evento A Comunidade On Show, com as atrações da região. E no domingo, rola muito rock com a banda Seven Hills. Música Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no sábado, vai rolar o evento Curtindo na Fábrica, com as Garotas do Axé e muito mais. No domingo, rola a Fábrica Fest, com o grupo Frenesi. Música E na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sábado, rola a Fábrica Sertaneja, com o Rafael Wilson. E no domingo, muito MPB, com o Danilo Dunas. Música E lembrando que toda sexta e sábado, rolam sessões de cinema na Fábrica de Cultura de Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Cruzá. Às sextas-feiras, às três da tarde, às sete da noite, e aos sábados, às sete e meia da noite. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, também rola a sessão de cinema. Toda sexta-feira, às duas da tarde. Confira agora os cartazes com a programação. Música E agora a gente vai conferir o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Sábado, na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, rolou samba e pagode. E no domingo, fábrica show. E aí, galera? Nós somos os Caranguejos. Estamos aqui no projeto Fábrica de Cultura. A gente vai fazer um rock and roll aí pra vocês. A galera recebeu a gente muito bem. Muito obrigado, aliás, por tudo. Falou alguma coisa? Agradecer ao pessoal aí que tá empenhado num projeto que é bacana ver a criançada desçando, cantando. Isso daí é muito legal de ver, ver essa geração mais nova. Fora do que é ruim, né? E a gente vem com o maior prazer e espero estar aí mais vezes aí. Show animal, o pessoal dá uma força pra gente. E é isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fábrica de Cultura, diversão, arte e cultura. Pra você! Fábrica de Cultura, diversão, arte e cultura. Fábrica de Cultura, diversão, arte e cultura. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sábado, na fábrica de cultura de Sapopemba, rolou mostra de talentos e no domingo samba e pagode. Não tinha como, eu não vou te ligar, quando eu tentei descarregou o celular, você não fez pra desconfiado, olha ele aí, pra conformar que eu não menti. Não sei pra que, me julgar, se perder, mas não vai dizer que não aceita paixão. Tem que saber que eu fiquei com você. E na fábrica de cultura do Itaim Paulista, o destaque da semana foi a palestra com o músico Dudu Tzuda. Sábado, na fábrica de cultura do Parque Belém, rolou homenagem a dominguinhos. E no domingo, recital lírico. Sábado, na fábrica de cultura do Itaim Paulista, o destaque do Itaim Paulista. Sábado, na fábrica de cultura do Itaim Paulista, o destaque do Itaim Paulista, o destaque do Itaim Paulista. É isso aí galera, aproveitem a programação dessa semana, semana que vem eu volto com mais novidades.